Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga, dessa vez com o lançamento EA Sports FC 2024. É o bugo FIFA 2024, né? A gente vai tá testando... Inclusive eu tava tomando rock, você acabei de arrotar aqui, ó. Usa o cuponzinho Rafa Nunes, garante 15% em todo o site, inclusive tem coisa boa. Link na descrição. Mas não é isso que eu queria dizer. É, me segue no Instagram, né gente? Deixa o like aqui no vídeo, obviamente. Se inscreve no canal porque tem um Rafa Joga, um jogo diferente, algumas gameplays, delícia. Inclusive teve MK1 com modo história completasso pra vocês. E, gente, não esquece, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Também tá na descrição que lá tem muita coisa gostosa, tá gente? Muita coisa gostosa. Enfim, vamos tá jogando aqui em primeira mão. Primeira mão pra mim, né? Me trazendo pra vocês aí. Comenta o seu time favorito, mano. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sou gremista, né? Sofredor gremista aqui, ó. Bato no peito. E eu gosto bastante do Barcelona na Espanha. Então, pode ser um time do Brasil, pode ser um time de fora. Comenta aqui que eu quero saber. E agora sim, sem mais enrolação, partiu pra gameplay. Já estamos aqui, ó. Pera aí. Eu joguei no canal da DASA, então vai ver essa humilhação lá, mano. Tá top, hein? E vamos aqui, ó. Opções. Vamos fazer uma outra partida. New partida, não? Eu vou meter aqui, ó. Partida clássica. Cara, eu vou jogar... Não sei, mano. Só acho que eu vou pegar o Real Madrid. Real Madrid... Ou melhor, vamos ver o time do Brasil. Não tem time brasileiro. Agora que lembrei. Tem outro... Resto do mundo, eu acho que é, né? Mas aí é com jogadores totalmente... Portugal... Mano, isso que me deixa a pê da vida, tá ligado? International. Fazemos uma partida aqui... Brasil? Portugal, Romênia, Ucrânia... Sério que não... Não, não é possível, mano. Não tem Brasil. Como assim, velho? Estados Unidos, mano. Tem o Chicago? Orlando, não. Contra... Porra, não. Não sei, mano. Tem que ser nos Estados Unidos também, né, mano? Vamos também... Também acabar com os coitados, né, mano? Contra... Cadê, cadê, cadê? Red Bulls, mano. Aí, ó. Rosinha. Contra esse aí, mano. Beleza. Gerenciamento de time. Tá, beleza. Cara, nossa, eu já tenho o Messi, então... Não, não preciso fazer mais nada, né, velho? Mais nada. Vamos lá. Gameplayzinha rolando. Deixa muito like nesse vídeo e me segue no Instagram, gente. Lembrando aí que o seu like ajuda o Rafaão. Olha, hoje o dia promete... Olha, mano. Olha o Messi. Os artistas já se preparam... O palco é o melhor possível... Tem até o treino, moleque. E a EA Sports conta tudo pra você jogar o vivo. Que loucura, mano. Olha isso. Quem ganha, você descobre na EA Sports. Que delícia, hein. Fala, galera. Ao vivo começamos... Olha a iluminação. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, o bom amigo Caio Ribeiro. É jogo válido pela Major League Soccer. O topo do futebol nos... Olha isso, olha o gol. Nossa, pensei que ia meter baixinho, moleque. Já vimos que o Messi já chegou começando a fazer bagaceira, né? Olha a iluminação. Olha a iluminação. Oh, que inversão de bola meio esquisita, mas tudo bem. Sai a jogada, sai o ataque. Essa é a escalação do New York Red Bulls pro jogo de hoje. New York Red Bulls. New York Red Bulls. Calma lá, calma lá. Puxou. Correu. Correu. Não acredito que aquela bola saiu, mano. Ai, se sobrasse. Cara, deixou pro Messi. Esquece. Meu Deus, tira essa bola do cara, moleque. Tô de sacanagem comigo. Boa. Quer dizer, não tão boa porque a bola ficou com o cara, né? Segura, busca a brecha ainda. Com sorte que ele passou pro goleiro, né? Corre, Messi. Nossa senhora. Que que foi isso? Olha o cabelo do Messi, moleque. Cês viram a animação? Olha isso, moleque. Que loucura. Hipermotion. Tô até filmando aqui pra mostrar pro meu amigo. Eita, maluco. Tô gravando, Joe. É nóis. Loucura, hein? Mano, que loucura. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Lionel Messi. Lionel Messi. Tem espaço, dá pra partir. Não foi, não foi, não foi falta. Beleza. Nossa senhora. Pera aí, gente. Pera aí. O negócio incrível aconteceu, moleque. Eu tenho que mandar aqui, ó. Que loucura, hein? Vai, 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 vai. Nossa senhora. Não, não, não. Ô, Messi. Tu não rateia assim, ô, Messi. Passa, desce a ladeira. Perdeu. Que chance. Cara a cara com o goleiro. Ô, ô. Caraca, que agressividade, Luiz. Apareceu lanche pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Ah, tá. Vai tomar um espaço pra quê, né? Pra passar a bola. Olha isso, moleque. Ô, Messi. Ah, pro juiz. Pro juiz, não. Pro goleiro. Que loucura, papai. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Pegou. Olha o rebote. Martínez com a bola. Que isso, mano? O cara deu... A bola foi recuperada e a torcida vibra. O time pode pressionar de novo. E o torcedor quer gol. O cara deu um pique, mano. Já retoma a bola no campo inimigo. Pressão. Bom corte. Recupera a bola no ataque. Boa defesa do goleiro. Tempo que saltar. Messi recebe. Porra, Messi. Toma a bola no ataque. Ai, mano. Eu fui apertar a bola. O B. E o cara... Olha ali. Olha ali. Que golaça, hein? Que golaça de Lionel. Lionel Messi. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Pressionou bem e cortou. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. Essa posse de bola não está se refletindo no placar. A vantagem ainda é mínima. Já podiam ter matado o jogo. Bom, meu. Saiu com bola e tudo, né, pai? Vamos lá, gente. Deixa o like. O like. Quantos gols vão ser, mano? Acabou o primeiro tempo. Tenho o que dizer para vocês. Tem que dizer para vocês aí que está sensacional, mano. Jogabilidade. Tudo. Fluindo bem. Olha, me surpreendi, hein? Cara. Mano, eles fizeram tanto movimento no cabelo do Messi. No final do jogo, eles continuam tentando ampliar o placar. Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado. Cochilou. O cachimbo caiu. Olha o Messi. Messi recebe. Eita, Messi. Também não seja fominha, Messi. Messi. Sendo Messi no primeiro tempo, Caio. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. Messi, é agora. Hum, recorre para... Ô, Messi, quer ser bonzinho, mano? Passar a bola para os outros? É o Messi, Messi. Já ouviram essa? Tu é o Messi, Messi. Loucura, Messi. Perderam a posse da bola. Meu Deus do céu. Calma. Respira. Chuta, meu fio. Essa veio tranquila, Caio. Estava merecendo um refresco, né, Vilani? Porque no lance anterior ele tinha feito uma defesa milagrosa. Fica sem a bola. Porra, Messi. Decepcionina. No vazio, acha arrancada. A torcida se levanta. Quero chute. De pesaça. Não deu, não deu. Corre, corre. Desarma. O problema é que eu só estou avisando o Messi, né? Caracoles, mano. Que defesa desse goleiro, hein? Preparado para a substituição. Cobrou na área. A jogada era boa. Só que não. Miller. Passou. Ah, meu Deus do céu. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe e pegou com força, mas faltou precisão. Pegou com força, moleque. Pessoal levou o perigo. Vocês viram o goleiro fazendo embaixadinha? Gente, mais uma vez. Chegou até aqui. Comenta qual o seu time do coração e deixa o like, né? Like para fortalecer, né, mano? Correu. Não. Correu demais. Vem descendo, ganhando terreno. No ataque. Vem a partida para o gol. Ah, mano. Salva o goleiro. Era perigosa. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Olha lá. Atenção para fazer. Nossa senhora. Tremeu tudo. Que loucura. Agora acabou, ó. Encerrar essa gameplay linda, mano. Pô, merece seu like, hein. Boom. Caraca, mano. Entre o goleiro. Lindo, hein. Lindo. Moral. Caraca. Ó, ó. Ó. O Messi. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Direto para o gol. Ah, mano. Guarda. Chega um, moleque. Vai bem. Desarma na defesa. O bom é que a zaga não está correndo, né? Passou batido pela marcação. Mas tinha cobertura. Ele chega na hora. Faz o desarme. Olha lá. Olha lá. Passou dessa ladeira. Ai, quase, papai. O namorado. O namorado. O namorado. Vocês viram que o jogador... No namorado. Eles tropeçaram, galera. Não. Volta ali. Olha o lance. Olha o lance. Avança. Vocês viram a vloom. Cara, como é que eu boto ali, mano? Na moral. Perspectiva do jogador, velho. É o meu, mano. Eu quero ver o meu ali, ó. Tomou a trombada, mano. Cadê? 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 Deixa eu ver o negócio aqui. Olha essa visão, moleque, ó. O cara veio. Brum. Eu sei que foi relevante, tá, gente? Me desculpa, mas... Eu achei bem... Bem legal isso. Vai descendo para o ataque. Atenção, cruzamento para a bovuca. Fim de papo, três pontos na bagagem, cara. Já era. Ó, chora, bebê. O cara controlou o meio de campo e estava finalizando bem. A vitória foi apertada, mas merecida. Ele é o Messi, mano. O foco no Messi. Aí, não. O Marquinhos. E o Messi, essa aí, ó. Corridinha. Correspondeu, mano. Gente. É isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. E se o Rafa joga, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Arroba Rafa no SZ. Então, valeu. Falou. E fui. Parabéns.